Bom dia a todos os presentes, extremado público, estimados doadores de documentos que vamos ter, se Deus puder, a partir das 11h30, espero que passem um bom dia connosco e que vos seja agradável e útil. Então, nós vamos dar conta do que fizemos neste bienio de 2013-2014 e vamos falar brevemente do enquadramento do quadro de colágua, dos objetivos da divisão e dos resultados. Enquadramento, naturalmente, nos diferentes objetivos do quadro de colágua, nós trabalhamos para o quadro. O quadro está apostado na disponibilização de conteúdos no web, obviamente que envolve todo o conceito, o contexto da direção-geral do livro e das bibliotecas e a bold, a última parte, onde nós claramente apostamos e entregamos de trabalho, que é o património arquivístico aos países da Unidade de Língua Portuguesa. Este objetivo é de muitas unidades e muitos serviços dependentes da declara, um deles a Torre do Tombo e acumula dois indicadores, o número de imagens disponibilizadas onde nós não participamos e o número de registros descritivos disponibilizados. Isto marca, como o professor Supiretador disse, a nossa atuação, a preocupação por disponibilizar conteúdos no web e a valorização do património público. Os objetivos da nossa divisão são quatro. Um dirigido para o trabalho desenvolvido no sítio web e que vai ser abordado na sessão das 10 e 10 pelas nossas editoras de conteúdo, portanto, eu passo adiante. Outro que me cabe a mim promover, mas que só é realizado com a colaboração de todos, e este já é transversal do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, porque tem uma participação da DCA, com a Divisão Comunicação e Acesso. Qual é a nossa preocupação? É reforçar as competências das pessoas que participam no serviço público, de leitura e de referência, a partir da partilha de conhecimentos. Essa partilha de conhecimentos fez-se com base num conjunto de cerca de 14, 15 comunicações que os técnicos, todas as duas divisões, somaram para passar conhecimentos e que nós fizemos em novembro de 2013 e depois no primeiro semestre de 2014. E cabe esta iniciativa da prestação de contas e toda ela a iniciativa do dia todo. Este é o grande, grande objetivo da nossa divisão, que alimenta aquele 4 do 4º de Plago, que tem 4 iniciativas, todas apostadas no património. Trata-se aqui de cuidar dos documentos que podem ser consultados, é preciso cuidar, a controlar a dimensão, aplicar carimba condicionado, trata de produzir registros escritivos depois de ver uma leitura dos documentos, registros novos, trata de qualificar, que é o 4º, e que é um objetivo muito forte e pesado, que temos de qualificar os registros já existentes, que de facto precisam de ser trabalhados e que muitas vezes envolve um tratamento arquivístico de raiz. E, finalmente, a disponibilização de registros escritivos, que eu confio e entrego a várias colaboradoras que têm esta função e, graças às quais, é possível depois somarmos os resultados que apresentamos. Finalmente, o objetivo 4, que também está diretamente contratualizado com 4 colaboradores, dois deles, Ana Lopes e o Miguel Rodrigues, vão falar-vos num segundo apontamento desta mesma comunicação. Resultados. Queria dizer-vos que, no final de 2013, nós entregámos estes resultados à Direção-Geral. Portanto, este é o valor dos documentos, o indicador 5 dos documentos que foram cotados e com uma dimensão controlada. É engraçado porque se também tratou de carimbos que foram controlados e numerados e que estão agora tratados. O número de... portanto, podem ler os cursos de ler por voz. O indicador 12, que cuida de mostrar o valor de novos registros. Devo-se lembrar que, como em 2013 nós tivemos um pesado tratamento arquivístico, mesmo na abordagem direta dos documentos e com o início da participação no serviço público, nós reduzimos a produtividade, mas depois conseguimos recuperá-lo. Mesmo assim, a parte de tratamento de saúde é uma parte francamente morosa. Finalmente, na UEB ficaram 12.090, porque há 3.039 que são relativos a processos individuais e não são postos na UEB. No final de agosto foi-nos pedida uma monitorização para se apresentar ao GEPAC, que é um gabinete dependendo do Secretário de Estado. E aí entregámos mais de 26.384. Em ambiente organizacional, em 30 de janeiro de 2013, inaugurámos a exposição Foral Novo Registros Conto Histórias, uma iniciativa da Fundação Casa de Bragança e que teve como parceira a Direção-Geral e o Arquivo Nacional. Depois participámos em 2014, em maio, no Workshop Fotografia e Investigação Arquivo, que foi organizado por Museu Nacional do Teatro, também uma participação organizacional com vários colegas e entregámos esta comunicação para publicação eletrónica, as atas. Em ambiente organizacional, participámos em estágios solicitados à GLAB e recolhemos contributos da documentação que ficou tratada graças à sua participação. Passo então agora a palavra aos colegas que vão fazer estas duas apresentações que fazem parte deste bloco inicial de apresentação de resultados. Lembro que o que se vai falar na primeira em relação aos pedidos de reprodução são só os que chegam à divisão, não estamos a falar do que se passa a um nível sequer do Arquivo Nacional. Depois as aquisições que vão ser apresentadas pelo Narópolis e o Miguel Rodrigues e considero que, em relação ao Objetivo 1 da divisão, a comunicação das 10 e 10 é ainda uma apresentação de resultados. Passo então a palavra à Patrícia.